Sem perder o sentido daquilo que eu queria que nós conversássemos, porque, como eu disse para vocês agora há pouco, a minha intenção não é promover em nós um momento de desejo de sermos agradecidos. Porque esses momentos passam, desejos passam. De vez em quando me dá um desejo assim de comer um carneiro assado, intenso, passa logo depois que eu como. Não sei por que passa. Desejos vêm e vão. Empolgações, arrepios na pele, sentimentos aflorados, eles acalmam. E quando eles passam, às vezes eles não deixam nenhuma marca. Eles não constroem nada. Então o meu desejo não é de criar aqui na New Life Church nessa noite uma empolgação de gratidão. é de conceituar para vocês algumas coisas para que então a nossa vida seja uma vida de gratidão. Presta atenção, eu vou ler dois textos e depois eu volto neles, são pequenos. Primeiro tem Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2 é quando Paulo está escrevendo a igreja em Colossos para dizer o quanto ele tinha orgulho deles, o quanto ele os amava e o quanto Paulo se esforçava pelo bem deles. Ele não está pedindo nenhuma gratidão, ele não está pedindo nenhum reconhecimento, ele não está solicitando aplausos e nem pedindo que eles lhe pagassem nada. Paulo está orando pelo bem daqueles irmãos e relembrando os irmãos do quanto ele, Paulo, havia se dedicado a favor deles para que eles fizessem o mesmo com os outros. Então o contexto aqui do que eu vou ler é isso. Versículo 6 do capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. O que diz as duas últimas palavras? Transbordando. Deixa eu ler na minha então. Transbordando de gratidão. Primeiro ele fala que eles foram salvos por Jesus, devem continuar enraizados em Jesus, edificados em Jesus. O fundamento é a fé, como eles tinham sido ensinados, transbordando de gratidão. Guarda essa palavra, transbordar de gratidão. E o outro texto, é o texto de 1ª de Crônicas, capítulo 29, versículos 13 e 14. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Eu queria que você imaginasse duas cenas comigo. Por favor. Se você puder deixar a sua cabeça assim, devagar um pouco, no sentido de devagar, não ia diminuir a velocidade, no sentido de pensar, eu queria que você fizesse uma coisa. imagine que você pudesse fazer algo que não é difícil, que não lhe custa caro e que não toma muito tempo. Está legal até aí, não está? Uma coisa que não é cara, não precisa de muito esforço e não vai tomar muito tempo. mas esta coisa pode causar transformações profundas na sua vida de modo geral. Na sua vida física, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Quantos aqui acham que fariam isso? É fácil, não custa nada, não demanda muito tempo. Dá um sinal com a mão. Quem faria isso? Quem acha que... Bom, é fácil assim, eu vou fazer. Ok, nem pouca gente, aliás. Mas, vamos ver a segunda. Você está em uma cidade. Agora você vai ter que ter mente aí de adolescente e querer criar um quadro assim na sua cabeça. Você está em uma cidade. Uma daquelas cidades medievais, cercadas por muros, aí do lado de fora tem um inimigo que já sitiou a cidade. Você está lá dentro junto com os moradores daquela cidade. E esse inimigo a qualquer momento vai entrar na cidade e dominar a cidade, matar as pessoas, levar presos, enfim. Mas, já tem algumas pessoas dentro da cidade que intimidadas pelo inimigo que está do lado de fora estão começando a virar a casaca, passar para o lado do inimigo. Você do nada começa a cantarolar uma canção que não é caneta azul, azul caneta. Você começa a cantarolar uma canção qualquer. mexeu até com a minha cabeça aqui agora. E aí você percebe que o inimigo que estava do lado de fora começa a retrair por causa da canção que você cantou. Você observa que o inimigo ele vai retraindo. Mas você não observa que só o inimigo do lado de fora vai retraindo. Você observa que as pessoas do lado de dentro que estavam a ponto de se amotinar também acalmam. Você cantaria essa canção? Levanta a mão para mim se você cantaria. Aliás, eu tenho uma pergunta para falar para vocês. Você pararia de cantar essa canção? Sua vida está em risco. Você cantou alguma coisa? O inimigo voltou atrás do que estava fazendo? Você desarmou toda a trama que estava montada e você ainda apazigou as pessoas que estavam dentro. Pois bem, eu queria dizer para você que você pode lançar a mão dessas duas armas. Primeiro, para te fazer bem física, psicológica e espiritualmente. Chama-se vida de gratidão. E você pode fazer isso contra o inimigo que é do lado de fora Satanás o inimigo das nossas almas mas é do lado de dentro as paixões os medos os assombros que se levantam no nosso próprio coração. Deixa eu passar para vocês algumas pesquisas a National Geographic comprei essa revista falava sobre saúde do corpo da mente e do espírito. Peguei a revista para eu ler segunda página Viva uma vida de gratidão uma das revistas mais respeitadas desse país que não tem nada a ver com religião e olhem o que ele está dizendo vou ler para vocês According to researchers practicing gratitude can have significant beneficial results on many dimensions physical, psychological e interpessoal you may notice that all of a sudden you begin to feel happier and more energetic olha o que diz isso aqui queridos de acordo com pesquisadores praticar gratidão pode ter significados impactantes na nossa vida em muitas dimensões físicas psicológicas interpessoais de repente você nota que você está ficando uma pessoa mais feliz mais energética e quem sabe até mais bonita de quebra porque com essa cara feia que você fica o tempo inteiro vai dar ruga logo Psychology Today a revista de psicologia Grateful people have better physical health Hã? Nós não estamos falando de religião nós estamos falando de um instituto de um grupo de pesquisadores que estão dizendo que apenas se as pessoas forem mais gratas elas vão viver melhor Gratitude reduce toxic emotions reduces depression e para que estão pensando em tirar a vida? Suicide rate Gratitude reduz emoções tóxicas reduz depressão e reduz o índice de suicídio Gratidão reduz agressividade a Universidade de Kentucky fez uma pesquisa que os participantes com maior grau de gratidão daqueles estudados eram menos agressivos respondiam as pessoas de forma mais branda eram mais empáticos eram mais tolerantes ou seja aceitavam melhor as pessoas diferente deles outros na mesma pesquisa mostraram que eles tinham mais resiliência ou seja enfrentavam as dificuldades da vida sem desistir por causa de uma vida de gratidão mas olha essa outra a gratidão aumenta a força mental para vencer problemas e traumas pessoas que lutaram em qualquer guerra que eram propensos a PTSD post-traumatic syndrome disorder mostraram uma melhora de 48% sobre aqueles que não só porque eram mais gratos imagina não paga nada não é difícil não gasta muito tempo e vai trazer todos esses benefícios quer dizer que eu posso ser uma pessoa mais feliz mais energética mais saudável emocionalmente mais equilibrada posso diminuir inclusive as probabilidades de Alzheimer's embora isso não seja provado cientificamente ainda é apenas sugestão deles posso ser uma pessoa que não vou pensar em tirar minha vida simplesmente porque eu vou começar a ser grato sai minha pessoal eu entro nessa hoje mas interessante é que o inimigo das nossas vidas ele odeia que nós sejamos gratos porque para sermos gratos nós precisamos reconhecer que Deus é Senhor não não é nem que Deus é bom é que Deus é Senhor porque a nossa gratidão está sempre ligada a alguma coisa a gratidão que eu quero ensinar vocês hoje tem nada a ver com coisas que nós temos recebemos ou vamos ter é gratidão por quem Deus é então eu quero ensinar um princípio com quatro subprincípios para vocês primeiro gratidão queridos é um subproduto da graça gratidão é um subproduto da graça pessoas que realmente entenderam que não tinham nada que não valiam que estavam distantes de Deus que eram objetos da ira de Deus e sem nenhum merecimento o Deus criador dos céus e da terra veio nos salvou nos deu vida nos acrescentou no número dos seus filhos estas pessoas sabem o que é graça pessoas que sabem o que é graça naturalmente são agradecidas a Deus porque Deus o salvou você pode dizer amém para mim grato a Deus eu sou grato aliás cantamos aqui agora e de um grande amigo meu inclusive eu sou grato por tudo que tenho mas a gratidão não é só pelo que eu tenho a gratidão são pelas coisas que eu não vejo a gratidão são pelas coisas que eu não tenho a gratidão é porque a minha vida pertence a Deus então a graça enche o que transborda é gratidão quando não há reconhecimento da graça não há coração grato então esse princípio ele só vale para quem entende que foi achado por Deus quem se acha muito bom muito capaz quem acha que o que fez na sua vida foi por conta própria quem acha que Deus fez um grande favor aliás em tê-lo salvado quem acha que o céu precisa dele lá quem acha que é a última eu estava procurando uma outra coisa porque coca-cola não é uma coisa boa eu estava procurando uma outra coisa no deserto ô gente comi um bolo ontem vou passar a figa em vocês agora comi um bolo como é que chama o negócio sorvetão alguém conhece o sorvetão aqui além de quem fez levanta a mão lá Jaqueline o que é aquilo gente mas assim você come um sorvetão daquele um dia e você pode morrer com o veio entupido dez vezes mais ou menos sabe o que eu estou dizendo imagina você é pesado calórico e cheio de hã? não sei o que foi eu sei quem fez o que eu faço de errado? não a Jaqueline disse que sabe fazer aqui eu tenho que pregar explicar o que eu estou pregando esse é o ponto dessa igreja eu tenho que pregar eu tenho interferência e eu tenho que explicar porque que eu falei o que eu falei se você é novo aqui seja bem-vindo a New Life tá querido? é pior pior pois é mas o que eu ia falar do sorvetão? é isso ao invés de ser a Coca-Cola você já imaginou ser perdido com um sorvetão daqui você fala eu morro aqui mas eu como esse negócio todo tem gente que acha que é assim tem gente que se acha bom não fala tem gente que acha que Deus recebê-lo é um favor para Deus tem gente que acha que a religião é um instrumento da sua própria elucidação e que então por ele ter entendido e seguido alguns preceitos irmãos deixa eu te dizer uma coisa nenhum de nós somos nada se somos alguma coisa é pela misericórdia de Deus se temos alguma coisa é graça de Deus e se recebemos alguma coisa é favor e merecido e só quem já sabe o que é isso tem uma vida de gratidão e quem tem uma vida de gratidão o que é que muda muda quatro coisas primeiro muda a sua perspectiva por que? gratidão não tem nada a ver com o que eu tenho ou com o que eu não tenho gratidão não tem nada a ver se eu vou ter um melhor emprego se eu vou ganhar mais dinheiro se eu vou ter saúde ou se eu não vou ter saúde gratidão não tem nada a ver com isso isso aí é porque nós somos criados em uma sociedade que é meritocrática e é uma sociedade onde você ela é retributiva então eu sou grato a Deus porque Deus me deu dinheiro então se Deus não me der dinheiro por consequente eu também não vou ser grato entendem o que eu estou dizendo? não, gratidão vida de gratidão não tem nada a ver com o que eu tenho o que eu vou receber ou o que eu deixo de receber querem uma prova disso? há um profeta que nós chamamos de profeta menor não é porque ele era nanico e nem porque era menos importante é só porque ele escreveu menos chamado Abacuque e eu vou lembrar vocês de um texto que está em Abacuque no capítulo 3 lá pelo versículo 17, 18 ainda que a figueira não floresça ainda que não tenha fruto na vide o produto da oliveira minta no curral não haja gado e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco ainda assim eu me alegrarei no Senhor o que diz o texto querido? vocês tem ele na tela? não, né? ainda assim eu me alegrarei no Senhor e regozijarei no Deus da minha salvação olha que contraste pode faltar a colheta que era o sustento pode faltar a colheta que era parte da alimentação pode faltar o animal que era a pele para o vestimento a carne para o alimento pode dar tudo errado ainda assim eu me alegrarei vamos mudar a palavra? eu serei grato ao Deus da minha salvação então gratidão vida de gratidão não tem a ver com o que eu tenho com o que eu vou ter ou com o que eu deixo de ter só aquele que entende isso muda a sua perspectiva por isso o apóstolo Paulo disse assim aprendi a viver contente em toda e qualquer situação toda e qualquer ele disse eu sei eu estou fazendo uma paráfrase para vocês entenderem eu sei ficar bem e ser feliz quando eu tenho eu sei ficar bem e ser feliz quando eu não tenho mas a alegria da gratidão porque é aí que nós vencemos Satanás quando ele vem diz assim onde é que está o seu Deus? onde é que está o seu Deus para você o servir? porque ele faz isso conosco constantemente aliás ele fez com Sadrach Nezach e Abdener quando falou assim eu vou jogar vocês na fornalha que arde em fogo o seu Deus por acaso o salvará? a resposta daqueles homens foi olha ele pode salvar se ele vai ou não salvar nós não podemos te dizer mas de uma coisa esteja certa ó rei mesmo que ele não nos salve nós não nos prostraremos diante da tua estátua isso é gratidão independente de circunstância isso é gratidão independente de situação porque se a conta bancária está legal e você é grato desculpa você não fez mais do que a sua obrigação se a sua saúde está perfeita e você tem um cântico de alegria desculpa você deveria realmente ter o que mais que você quer? você tem um teto sobre a sua cabeça enquanto milhares e milhares e milhões de pessoas não tem nada nós conversávamos ontem sobre as crianças do Haiti que seis horas da tarde foram comer um cachorro quente que era a primeira e única refeição do dia eu estava na cozinha vendo o jantar que vocês vão ter daqui a pouco cinco, seis tipos de coisas para escolher verduras cozidas e verduras sem serem cozidas dois tipos de carne arroz feijão não sei mais o que um cachorro quente seis horas da tarde que seria que foi a primeira e seria a última refeição do dia então você que tem aquela geladeira com aquelas coisas lá sejam muitas ou poucas se você tem essa roupa para vestir se você tem um carro que te trouxe se você tem teto sobre a sua cabeça você acha que você está fazendo algum favor em ser grato vocês estão me entendendo queridos quando a pessoa é realmente grata muda a perspectiva porque há pessoas que quando o parafuso da vida aperta um pouquinho seja na saúde nas finanças nos relacionamentos o que sai da boca ao invés de ser gratidão chama-se murmuração a boca que cantava eu sou grato por tudo o que tenho começa agora a murmurar por aquilo que faltou só a pessoa que vive uma vida de gratidão entende muda essa perspectiva e eu espero que isso aconteça conosco aqui na New Life Church uma vez eu disse para uma pessoa assim aqui falei escuta dá um abraço para o pessoal do departamento infantil eu não terminei a frase você conhece alguém que não disse você terminar a frase quando você está conversando é incomum mas existe existe eu ia dizer ela não esperou eu dizer o que eu ia dizer para ela eu falei assim você podia dar um abraço em alguém do departamento infantil porque ela não esperou eu terminar ela falou assim eu não tenho filho aí ela me deu o gancho que eu precisava embora não era o que eu ia falar eu falei dona eu também não eu tenho né aqui grande não tem lá no departamento infantil eu vou lá e abraço aqui as professores de brigar para você cuidar dessas crianças estão entendendo? vida de gratidão muda a nossa perspectiva segundo lugar uma vida de gratidão guarda a sua alma contra as ciladas de satanás porque quando ele vem tentar minar a nossa confiança em Deus o nosso amor a Deus onde é que está o seu Deus? oh amor você não tem um Deus que poderia te fazer isso? cadê aqueles cânticos de louvor de gratidão que você fez lá para o seu Deus? cadê o dinheiro que você doou domingo passado lá na igreja debaixo de uma promessa de que se você doasse sua vida seria lisa sem problemas e aliás nada daria errado seus investimentos prosperariam sua finança seria melhor você estar aqui agora nessa quebradeira danada cadê o seu Deus? uma vida de gratidão querido nos livra disso porque quando o inimigo nosso do lado de fora que é satanás vê a gente cantando eu sou grato por tudo eu sou grato por tudo Senhor obrigado pela minha vida obrigado porque o Senhor é o meu Deus obrigado porque eu te tenho quem mais tenho além de ti Senhor louvado seja o teu nome ele não resiste um povo assim mas tem uma coisa livra dos inimigos de dentro porque as nossas paixões os nossos desejos as nossas inclinações as nossas as nossas volições pecaminosas elas também querem dizer para a gente Manoel será que esse Deus realmente se importa com você? rapaz você faz tudo o que faz e de vez em quando você encontra umas barreiras na vida que parecem uma muralha de 50 metros de altura você já aconteceu isso com você? você canta você toca você fala você ajuda você carrega a cadeira você serve seja lá o que mas quando eu sou grato a minha gratidão faz silenciar a minha natureza pecaminosa também terceiro de vida de gratidão uma vida de gratidão te faz uma pessoa menos reclamadora fizeram uma pesquisa uma pesquisa interessante levaram pessoas em um lugar e deixaram essas pessoas entrar não falaram o que queriam não falaram qual era o motivo da pesquisa nada apenas entraram num lugar e disseram para as pessoas assim fale o que vocês quiserem aí um falou assim aqui é muito escuro o outro disse assim está muito frio eu estou mudando os negócios da pesquisa está muito quente o banco é duro poxa já tem 10 minutos nós estamos aqui aí eles tiraram aquele grupo botaram eles para ouvir sem que os outros os ouvissem trouxeram um grupo e disseram assim para eles entra nesse lugar e só fale o que você vê de bom aí entrou um grupo que falava poxa que prédio bonito vamos fazer de quanto que é aqui poxa que prédio bonito esse prédio tem história nele aí o outro disse assim já imaginou quem fez esses vitral que nós temos aí de onde veio essa madeira esse prédio foi copiado que coisa linda que ambiente bacana aí o cara que estava com o grupo dos reclamadores do lado de dentro disseram assim ouvindo eles agora vocês tem coragem de falar o que falaram todos eles disseram que não gratidão te faz uma pessoa menos reclamadora porque quando você chega para falar que o arroz está meio duro que está frio que não tem um tempero que você gosta antes você vai agradecer de ter um arroz para você pôr na boca antes de você reclamar que a cadeira é dura que a cadeira é desconfortável que ela tem isso que ela tem aquilo você vai dizer assim poxa eu tenho um lugar para sentar enquanto tem pessoas que se sentam no chão enquanto tem pessoas que fazem como banco uma tora quando você vê uma pessoa e todos nós temos dificuldades e temos problemas nenhum de nós aqui é 100% bacana tem uns que é quase lá 99,999999 mas não é 100% ao invés de você olhar e falar qualquer coisa de ruim você vai dizer assim que bom que eu tenho um companheiro que bom que eu tenho um amigo que bom que eu tenho gente você já imaginou como seria triste se vocês estivessem sentados sozinhos sem uma pessoa do seu lado então antes de reclamar que o perfume da pessoa é muito forte do seu lado direito ou esquerdo dá graça a Deus que tem alguém do seu lado então uma vida de gratidão fecha a boca para murmuração nos torna pessoas menos reclamadoras você vai trabalhar antes de falar assim poxa hoje é o dia daquela mulher chata que eu tenho por que você não fala assim ainda bem que eu tenho que a mulher chata para me pagar louvado seja Deus que aquele homem chato põe o dinheiro que eu levo para casa que eu sustento os meus filhos que eu planejo o meu futuro ao invés de você dizer assim mais um dia que começou quatro horas da tarde e está escuro por que você não diz assim tem gente lá no deserto do Saara que gostaria de ter um refrigério para o sol causticando sobre a cabeça deles e eu estou reclamando porque em um mês e meio escurece mais cedo é brincadeira não é não queridos a vida de gratidão tira isso de nós nós reclamamos de tudo de tudo queridos enquanto nós reclamamos Satanás usa isso para nos cegar para o quanto nós já temos e com isso nós não conseguimos ser gratos a Deus e nem as pessoas sabe por que que você tem dificuldade de cumprimentar a professora do departamento infantil é porque você não tem um filho ou seja se não me toca se não tem a ver comigo por que que eu vou agradecer isso chama-se egoísmo egocentrismo isso chama uma vida ensimesmada isso chama uma vida murmuradora por isso que nós imaginamos que todo mundo está o nosso redor para nos servir a garçonete do restaurante o dia que ela não te serve bem você corta o tips dela você esquece que tem um cozinheiro que trabalhou cozinhando você esquece que tem um bartender que precisa daquela gujeta você esquece que tem um busboy que limpa a mesa que precisa daquela gujeta porque é dividido não sei se você sabe trabalhei de busboy depois de garçom muito tempo as gujetas é colocada junto e a gente tem que dar um pouco para o bartender porque ele fez a bebida você tem que dar um pouco para o busboy porque ele limpou a mesa mas porque uma menina mal humorada na TPM aquele dia te tratou mal você corta todo mundo irmãos vida de gratidão vida de gratidão e eu vou terminar o último então eu vou só relembrar para vocês os três porque eu sei que vocês já esqueceram primeiro uma vida de gratidão que é um subproduto da graça muda a nossa perspectiva da vida a gente para para de olhar para a vida da maneira que nós olhávamos e nós começamos agora pelo filtro da gratidão segundo silencia satanás que é o nosso inimigo de fora e silencia os nossos inimigos internos terceiro faz da gente pessoas menos reclamadora e por último gratidão muda a sua prática de vida presta atenção que eu vou te ensinar agora que eu vou terminar com isso você já ouviu alguém falar assim nossa eu sou grato demais a Deus sou grato por tudo eu sou grato o dia inteiro você já ouviu alguém falar isso eu escuto tanto isso eu falo eu fico conversando com pessoas demais é minha profissão é o meu trabalho pastoral e eu ouço demais gente que fala assim não pastor eu sou grato demais a Deus mas ninguém vê a gratidão dele você não está rindo porque pode ser você né eu não falei se é daqui quando que é não é nada gratidão muda a nossa prática de vida prática e eu vou explicar porque onde a graça é derramada a menos que ela não seja recebida ela vai sair de alguma maneira a graça é derramada generosidade é derramada de volta muda a prática de vida pessoas gratas se tornam pessoas generosas e pessoas generosas tem atitudes generosas quando a graça de Deus nos enche a generosidade transborda pessoas que falam que são gratas mas a sua gratidão nunca foi percebida estão enganando a si mesmos o grato é grato pelo guarda não interessa se ele te deu uma multa porque aquela multa pode ter salvado a sua vida e outra coisa vamos e venhamos ninguém recebe multa porque estava certinho ninguém então vamos logo assumir isso aqui porque o guarda vem e você já fica pensando em falar que você está morrendo e vai voltar a fazer xixi que você está atrasado e sei para que é ou não é? porque você não viu o espírito você mora na rua dois pecados você cometeu quebrou a lei e ainda mentiu para o guarda você mora na rua mas você não sabe o que esse negócio aqui tem tem gente rindo que anda levando certo muda a nossa prática queridos a gente é grato porque gratidão é o reconhecimento de que tudo que nós temos é favor e merecido me diga uma coisa por favor me permitam usar isso não estava aqui no escrito mas eu quero usar você vai jantar agora mesmo quem pagou essa comida para você? e eu não estou te cobrando nada por favor não entenda assim não leva para esse lado quem pagou essa comida para você? tem no mínimo 30 pessoas lá embaixo desde as 5 horas da tarde correndo de um lado e para o outro arrumando sem contar os dois dias de arrumação de mesa quem colocou os talheres os pratos os copos o refrigerante você vai beber de onde veio isso? caiu do céu foi um sopro apareceu? agora não é ofensa por favor eu estou aqui como um profeta de Deus para te ensinar algumas coisas quantas vezes você comeu coisas assim aqui ou em qualquer outro lugar e disse poxa que legal tem 6.750 dólares em cima daquelas mesas queridas e onde veio isso? de onde é que veio isso? e você acha sabe por que? porque você acha que é um favor como você acha que é um favor quando te fazem tudo na rua você acha que é um favor você ser casado com a mulher que você tem um favor você ser casado com o homem que você tem um favor você ter os filhos que você tem você já viu homem que fala a seguinte frase ah eu ajudo lá em casa mas você queria o que? onde é que você mora? não mas como é que é? não tem gente que fala assim eu ajudo lá em casa como se fosse assim eu sou diferente dos outros eu sou melhor eu ajudo lá em casa você não está fazendo mais do que a sua obrigação você come lá você dorme lá você tem outras coisas que você faz lá que você precisa entrar nessa patota aí da coisa então irmãos vida de gratidão transforma a gente em pessoa generosa qual foi a última vez que você pagou alguma coisa pra alguém? qual foi a última vez que você chamou uma pessoa que não pode te retribuir em nada pra pagar um almoço um lanche um café qual foi a última vez que vocês comeram juntos e chegou no balcão você falou assim deixa comigo hoje por favor deixa comigo deixa eu fazer qual foi? nós estamos perdendo isso só que com isso nós estamos nos parecendo cada dia mais com o demônio e não com o Deus da nossa criação porque irmãos tudo é graça esse dinheiro que nós colocamos aqui no gasofilácio foi eu que trabalhei foi eu e a Ana que trabalhamos é a nossa oferta o que nós depositamos como família mas é presente de Deus olha o país que você está olha a nação que te acolheu que não tinha que te acolher não tinha olha as portas que se abriram e do contrário você murmura e reclama do povo da nação e reclama das leis da nação e reclama da temperatura do clima da nação que te acolheu vocês acham que isso é certo? vida de gratidão senhor que bom que eu estou aqui que bom e o dia que você estiver acolá que bom que você está acolá e o dia que você estiver em outro lugar que bom que você chegou no outro lugar vida de gratidão queridos e aí eu quero terminar fazendo uma brincadeirinha com vocês que é uma ilustração muito simples pega a sua mão esquerda não fala a direita só se tiver alguém entre nós que tem algum problema na mão esquerda né mas pega a sua mão esquerda assim dá uma olhadinha para ela você está olhando para uma maravilha da medicina queridos a sua mão essa mão seus dedos com exceção do polegar eles têm três partes que funcionam independentes uma da outra e que se uma delas parar de funcionar uma só essa pequenininha aqui de cima você vai ter dificuldade de realizar algumas funções olha bem está aí olha que coisa bacana milagre de Deus que dia que você já agradeceu a Deus porque você tem essa mão sabe uma coisa na minha você pode dizer pastor o senhor tem mancha louvado seja Deus eu tenho uma para ter aí você olha nela tem uma aliança olha para a sua aí para você já baixou sua mão gente olha aí exercício se você tem uma aliança significa que tem alguém te atolerando até hoje pode não ser a melhor do mundo mas está aí com você está olhando para a sua aliança está vendo essa marca sou grato a Deus Deus me deu uma esposa no meu caso 33 anos nós estamos caminhando para os 34 louvado seja Deus você pode dizer eu não tenho nenhum ainda então também vai ficar não é isso que eu estou dizendo gratidão não tem a ver eu estou falando para aqueles que tem para lembrar os que não tem senhor louvado seja o teu nome pela minha vida e um dia se eu tiver um companheiro uma companheira louvado será também o nome do senhor lá aqui no meu pulso eu tenho um relógio esse relógio marca tempo do qual eu não tenho a menor interferência sobre ele eu não consigo adiantar um segundo eu não consigo voltar um milésimo de segundo eu não consigo recomeçar essa palavra e corrigir alguns erros que eu cometi como a palavra em inglês que vocês me ajudaram eu não consigo também adiantar e melhorar qualquer coisa tempo é graça de Deus para mim e para você todos nós temos a mesma quantidade de minutos num dia todos nós temos a mesma quantidade de horas em um dia e todos nós temos um tempo para viver alguns mais outros menos louvado seja o nome do senhor sou grato pela minha vida senhor olha para a sua mão se você tem um relógio querido esse tempo que te permitiu sair de casa está aqui agora se você vai voltar é outra conversa mas pelo menos você está aqui agora vida vida de gratidão vida de gratidão muda a nossa perspectiva acalma os reclamadores silencia e faz correr satanás e nos torna pessoas generosas que dia que o que você tem desemboca em alguém queridos nós temos uma beligerância em igrejas por causa de ofertas de dízimo uma coisa como se fosse a pior coisa do mundo a gente não vê as coisas como o bem dos outros a gente vê sempre tudo como se alguém estivesse tentando tirar de nós por que? eu te respondo é porque você não tem gratidão se nós fôssemos mais gratos teria muito mais pessoas felizes perto de nós na sua casa teria menos crise menos briga na sua igreja teria menos atrito se é grato pelas pessoas que estão lá não importa se elas crescem mais que você se elas são melhores que você se elas são mais bonitas que você se elas são mais inteligentes louvado seja Deus cada dia que eu olho para vocês aqui no meu coração e Deus é testemunha dessa afirmação eu louvo a Deus porque imagina se eu tivesse nesse púlpito falando para as cadeiras vocês entendem amados? então eu queria que a gente orasse e que você fizesse uma oração só simples senhor me ajuda a iniciar uma vida de gratidão iniciar uma vida eu não disse para você me dá uma atitude qualquer grata não iniciar uma vida de gratidão deixa eu dizer uma coisa para vocês e assim aqui nós somos família o que o Eduardo fez aqui hoje eu sou pastor dessa comunidade tem 20 anos foi feito uma vez pelo meu filho Pedro quando ele veio pregar e hoje pelo Eduardo uma vez um pastor amicíssimo meu veio pregar aqui e falou assim para mim Manoel eu acho a New Life uma igreja linda mas eu não vi ninguém chegar para você e dizer assim pastor obrigado pelo sermão que você pregou hoje porque vocês acham que vocês me pagam para isso porque no fundo vocês acham que é a minha obrigação pregar para você e eu fiz o que eu tinha que fazer e eu nem quero que você venha fazer isso hoje e nem estou carente de eu sempre gosto de abraçar abraçar é sempre bem-vindo amigos tem carência nenhuma disso minha vida é muito equilibrada louvado seja Deus estou te dando exemplo meu para não usar seu para você entender o que é uma vida de gratidão vida de gratidão não é o dia que você resolve dar 100 dólares a mais para com isso vida de gratidão é o dia que você vê o mundo com outras cores você vê as pessoas com outro rosto você vê os lugares e os ambientes com a decoração diferente e tudo que você pode dizer é Senhor obrigado vamos orar? Senhor Jesus nós ficamos com vergonha Deus quando nós pensamos em gratidão Thanksgiving foi lá no início a possibilidade de um início de vida terra nova chances oportunidades mas nós não queremos ser um povo que fica apegado Senhor naquilo que nós temos conseguimos ou conquistamos gratidão precisa ser quem somos olhar para a vida com gratidão para as pessoas com gratidão ser generosos com tudo e com todos estender a mão para quem sofre contribuir com quem precisa ajudar ajudar quem tem carência sentar e chorar com uma pessoa que está chorando sozinho Senhor lembrar Deus que o Senhor nos amou e por isso nós precisamos amar os outros lembrar que apesar da parede ter um buraco nós temos uma parede dá-nos uma vida de gratidão assim o Thanksgiving vai fazer sentido Senhor assim faz sentido ação de graças que não pode ser pontual e de um dia apenas nós louvamos e agradecemos o teu nome por mais um Thanksgiving vivido pela New Life Church já pensou Senhor nós estamos aqui mais um ano a maioria de nós estávamos aqui o ano passado que bom um ano a mais que o Senhor nos deu de vida um ano a mais juntos isso não é à toa Senhor não deixa a gente ver a vida assim isso é presente louvado seja o teu nome agradecemos pelo alimento no nome de Jesus Amém